Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da InfraCommerce aqui referentes ao terceiro trimestre de 2023. Aqui, InfraCommerce cresce 35% em receita líquida e EBITDA ajustada aqui. Vamos ver os números aí com mais detalhes para entender onde é que nós estamos. Vamos fazer primeiro a base anual, 3T22, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral aqui, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos aqui os 9 meses 2022, 9 meses 2023, alguns indicadores e custos. Vamos lá, tem bastante coisa para ver aqui. Margem EBITDA ajustada estava em 11,4, passou para 22,4, um ganho aqui de 10, 11 pontos percentuais arredondando. Margem bruta passou de 40,8 para 42,9, ganho de 2 pontos percentuais e a margem líquida de menos 33 para menos 18, uma melhora aqui de 15, 16 pontos percentuais arredondando. Receita líquida, 214.5 para 290 mil, um ganho de 35,2%. Ok, bom, sempre bom ganho de receita. Lucro bruto, 87,6 para 124,4, ganho de 42% e EBITDA ajustado de 24,6 para 65 mil, ganho de 164%. E já o prejuízo saiu de menos 72 mil, ponto 8 para menos 52 mil, ponto 4, uma melhora aqui de 28% do prejuízo ou 20 mil a mais aqui, né, na redução do prejuízo. Então, observando aqui pontos positivos, tivemos ganho de receita, tivemos ganho aqui no EBITDA e redução no prejuízo, porém, ainda estamos no prejuízo. Ok, vamos ver agora aqui então, 2T23 para o 3T23. Margem EBITDA ajustado passou de 17,6 para 22%, ganho de 4,7 pontos percentuais. Margem bruta de 43% para 42,9, 43 arredondando aqui de novo, uma queda aqui de 0,2 aqui arredondando, ok, ponto percentual. E já a margem líquida de menos 17,4 para menos 18, uma queda aqui de 0,6 ponto percentual. Receita líquida, 299 mil, ponto 7 para 290, uma queda de 3,3%, queda de receita nunca é boa. Lucro bruto, 129 mil para 124,4, uma perda aqui de 3,7% e EBITDA ajustado de 52 mil, ponto 9 para 65 mil, avanço aqui de 22,9% e já o prejuízo saiu de menos 52 mil, ponto 3 para menos 52 mil, ponto 4, um leve aumento aqui de 0,1%. Menos 52,3 menos 52,4, ok. Então o que nós vemos de positivo aqui, vemos o ganho aqui no EBITDA, ok, porém perdemos receita e teve um leve aumento aqui no prejuízo. Então, observando aqui, estas bases aqui, anual e trimestral, os números estão mais para o lado negativo. Vamos ver nos 9 meses agora para ver se desempata, se tem alguma melhora aqui mais considerável, vamos lá. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que estão buscando mais conhecimento aí também. Obrigado, vamos continuar. Agora os 9 meses, ok, em janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustado de 9%, 9,5 para 17,9, excelente ganho aqui de 8,3 pontos percentuais. Margem bruta de 41% para 42,8, ganho de 1,4 pontos percentuais e a margem líquida saiu de menos 30,7 para menos 23%. Um avanço aqui, um ganho de 7,7 pontos percentuais, embora ainda negativo. Já a receita líquida de 629,4 para 804,000, que é arredondando, ok, 803,000,9, 804,000 arredondando aqui, 27,7% a mais, excelente. Lucro bruto, 260,000,8, 261 arredondando para 344,000,5. Avanço de 32,1% e EBITDA ajustado de 60,000 para 143,9, um avanço aqui de 139,8%. Excelente ganho de EBITDA e o prejuízo saiu de menos 193,4 para menos 184,7, uma melhora aqui de 8,7 ou aqui 4,5% aqui de queda do prejuízo. O preço de 193 negativo para 184, aqui os números estão melhores, apesar de ainda estar no prejuízo, que realmente está incomodando aqui, realmente é o prejuízo, ok? Mas houve uma melhora aqui no prejuízo e a receita aqui melhorou consideravelmente, EBITDA avançou bastante também. Então, a única observação realmente aqui é o lucro, né? Temos que ficar de olho no lucro, que no caso aqui está no prejuízo, mas os números aqui foram bons. Então, receita, EBITDA, porém o prejuízo aqui é o que está incomodando. Vamos ver aqui outros números então. Receita líquida, últimos 12 meses está em 1 bi, prejuízo está em menos 256 mil aqui, prejuízo aqui últimos 12 meses, e a margem líquida negativa, menos 24, já que estamos com prejuízo. O lucro aqui, no caso, prejuízo por ação, 3T23 ficou em 14 centavos, 9 meses 2023 está em 48 centavos de prejuízo por ação, e nos últimos 12 meses está em 66 centavos de prejuízo por ação. Valor da ação, R$1,78, PL está negativo, já que estamos com prejuízo. Com isso, temos aqui um PVP de 0,5, ou seja, a ação está descontada. De acordo com o valor patrimonial por ação, a ação vale R$3,53, estamos pagando R$1,78. Está com desconto porque está com prejuízo, ok? Nos últimos 12 meses aí, e prejuízo acumulado também, que nós já veremos. Então, ela está operando com desconto, né? É aquela história de maior risco, maior oportunidade, enfim. Então, ela está com desconto porque está com prejuízo, né? Então, o risco aí acaba sendo maior, obviamente. Então, ela está com desconto em função de tudo isso. Desconto aqui de 49,5%. Capital social, não teve variação aqui do 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$689.000,4. Não há dividendos nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido aqui foi negativo, menos R$63.000,00, menos R$63,6.000. E está com prejuízo acumulado aqui de R$423.000,7. Já a alavancagem, que é importante observar a alavancagem, porque isso reflete aí aqui no resultado financeiro líquido, né? O que subtrai do lucro da empresa. Então, nós vemos aqui uma alavancagem 3,3, ok? Dívida líquida aqui com as aquisições, EBITDA ajustado, está em 3,3. A alavancagem aqui relativamente alta, ok? A alavancagem alta aí acaba, obviamente, tendo mais despesas financeiras para a empresa, subtraindo do lucro, ok? É importante prestar atenção na alavancagem aqui pelo EBITDA. Já de acordo com o patrimônio líquido, a alavancagem está relativamente baixa. Aqui um patrimônio líquido de 1,3 bi, 1 bi, 300 mil, com a dívida líquida aqui 608 mil, 0,4 aqui, dívida líquida pelo patrimônio líquido. Vamos ver um pouco as despesas aqui, né? Para entender por que nós estamos com prejuízo. Dos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023, a receita avançou 27,7%. E os custos avançaram 24,7% aqui, na mesma proporção praticamente, né? Quase empatando ali. E nós tivemos um lucro bruto aqui, 32% maior, ok? De 260 mil para 344. 83 mil aqui, a mais de incremento no lucro bruto. Porém, agora nós colocamos aqui as despesas, receitas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras. Nós tivemos aqui, menos 319 mil nos 9 meses de 2022 e passamos para menos 353. Um aumento de 10% ou 34 mil aqui a mais de despesas, né? Então, subtraindo aí dos bolsos da empresa. Então, o lucro aqui, ou prejuízo antes do resultado financeiro líquido aqui já ficou negativo. Menos 58 mil, então aqui pelas operações da empresa, né? O lucro bruto aqui, você adiciona as despesas que estão elevadíssimas em relação aqui ao lucro. Nós já fechamos negativo aqui, né? O lucro operacional já ficou negativo. Menos 58 mil aqui, reduziu aqui, melhorou, né? Reduziu, então melhorou bastante, 9 meses de 2023. Equivalente a um ganho aí de 49 mil para a empresa, já que saiu aqui de menos 58 para menos 8. Excelente, a empresa vem trabalhando realmente aí na eficiência. Uma redução aqui de 84, 85% e adicionando o resultado financeiro líquido que estava em menos 133 mil nos 9 meses de 2022. E passou para menos 174 mil aqui nos 9 meses de 2023, um aumento aqui de 40 mil no resultado financeiro líquido negativo, né? Uma pior aqui de 40 mil ou 30,3%. Temos aqui o lucro, o prejuízo antes dos impostos. Estávamos com menos 192 mil e agora passamos para menos 183. Houve uma melhora aqui, né? De 4,7%, 192 para 183, 8,9 aqui a mais, 8.947 mil a mais aqui. Adicionando os impostos, ficamos aqui com o lucro ou prejuízo líquido consolidado, ok? 9 meses e 22 impostos aqui, ok? Imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui, 9 meses e 22 com menos 193 mil e ponto 4 e 9 meses e 23, menos 184 mil e ponto 7. Houve uma melhora aqui de 4,5%, a redução aqui, né? 8 mil a mais aqui. Porém, a empresa aí, né? Tem que aumentar a receita, né? Reduzir custos aí, despesas, ok? A gente consegue reduzir despesas até um certo ponto, né? Só que a empresa precisa aí, tem os funcionários, tem todo mundo trabalhando. Então, aí fica complicado, né? Reduzir aqui, a empresa tem que ter gente trabalhando e tem o seu custo aí, sua infraestrutura, né? Então, realmente, tem que aumentar aí as receitas, né? Reduzir despesas aqui, obviamente, sempre na medida do possível. Porém, a receita precisa aumentar porque as operações aqui não estão dando lucro, ok? Vamos ver brevemente agora, então, o histórico do valor das ações aqui este ano. Começaram aqui valendo R$3,14, com base na cotação aqui de R$1,78, equivale a uma perda aqui de R$1,36. Para a ação não parece muito, porém, né? 43,3% aqui. Já observando um ano atrás, estava sendo cotada a R$4,62, com base na cotação aqui de R$1,78, equivale a uma perda de R$2,84, ou 61% aqui a menos, ok? Então, com base aqui nesses números apresentados, a gente vê aqui no começo do ano, vamos lá, 2023 aqui, ó. Com base nos números apresentados, lá, R$3,14, ok? Com base nos números apresentados, nós temos que nos guiar aí, nos basear pelos resultados da empresa, né? Porque teve lá a estreia na bolsa aqui em 2021, péssimo momento, inclusive, né? Porque a Selic começou a aumentar aqui no começo, 2021, lá para fevereiro, março. E as ações estrearam aqui, mesmo quem já estava na bolsa, todo mundo subindo bastante, né? E aí chegou no meio do ano, começou tudo a desabar. E infelizmente, aí, as small caps e as estreantes na bolsa, as micro caps também, tiveram as maiores perdas, né? As gigantes aí, as blue chips, elas tiveram mais potencial aí de recuperação, né? Apesar de que tem gente lá que não se recuperou ainda da montanha aqui que se formou em 2021, porque os juros começaram a aumentar, a crise na China, mercado imobiliário chinês, enfim, né? Pânico na economia global, inflação elevada e os juros aumentando para conter inflação, obviamente, né? Então, muitas ações passaram a corrigir. Então, foi uma combinação aqui, né? De fatores ruins, né? A empresa estreou aqui na bolsa, os juros começaram a subir e o mercado vai antecipando, né? Juros altos, investidores vão saindo da bolsa também para ir para outros tipos de investimentos aí com juros mais atraentes, juros elevados, né? Para renda fixa. E o mercado vai se antecipando aí, né? Os problemas que uma alta taxa de juros trazem para o mercado, né? As empresas passam a sofrer mais, os lucros aí passam a cair, mais despesas financeiras, custo aí financiamento, dívida e tudo mais. E isso acaba subtraindo aí do bolso das empresas, né? Sem contar, faz tudo mais desafiador, né? Manter receita aí, apesar da inflação que contribui com a muita receita também. Porém, ele atira de outro lado ali, né? Atira do lucro ali também. Então, é complexo o cenário, né? Então, vamos torcer aqui para a recuperação da empresa, ok? Quero que ela se dê muito bem aqui, que ela recupere aí o valor que estava aqui na oferta inicial, né? Na IPO aqui, que ela volte a crescer, apresentar ótimos números. Estamos na torcida para isso, ok? Porém, temos que ser frios. Temos que ver os números, né? Não é o que a gente quer que aconteça. Os números, eles estão dizendo aí para onde é que as ações estão indo, né? Os gráficos aqui, eles são gerados de acordo com os números que estão sendo apresentados, né? Não são os gráficos que estão gerando números, Mas os números que estão gerando os gráficos, ok? A ação aí, ela teve altas aqui recentes. Estamos observando altas recentes também. Surfando aí, né? O bom humor do Ibovespa em novembro. Porém, temos que tomar cuidado, né? Quando tem esse bom humor aí no mercado, porque todo mundo começa a subir e a gente tem que tomar cuidado para não entrar em operações aí que não estão subindo de acordo com seus próprios méritos, né? Tô na torcida aqui pela empresa. Obviamente, né? Sempre quero ver as empresas crescendo. Mas vamos prestar atenção aqui aos números, ok? Bom, a gente viu melhoras, né? Prejuízo aqui tá reduzindo. Receita tá aumentando. Então, estamos vendo aqui alguns pontos positivos, ok? Mas é isso aí para dizer em relação a InfraCommerce e IFCM aqui. Se você gostar, por favor, curta o vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrita ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a IFCM. Sucesso para todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.